Fala jovens, seja bem-vindo ao canal. Hoje falaremos de mais uma questão de ecologia cobrada na primeira fase da FUVEST 2024. Uma questão de ecologia, mais precisamente sobre biodiversidade e biomassa. Bora para o enunciado? O gráfico a seguir representa a curva de biomassa e biodiversidade em diferentes partes do globo. Então, nós temos aqui balanço de radiação de 0 a 70 no eixo Y. No eixo X, nós temos de 0 a 3 o índice de aridez. Então, de 0 até 1 a umidade é alta. De 1 a 2, umidade moderada. E de 2 a 3, umidade baixa. Então, quer dizer que quanto mais árido, menor umidade. Quanto menos árido, maior umidade. Aqui a gente pode comparar, por exemplo, uma floresta e nós podemos comparar um deserto. Na floresta a gente tem mais umidade, que estaria aqui entre 1 e 2, né? A floresta. E no deserto nós temos pouca umidade, quase nada de umidade, né? Inclusive, o que a gente percebe aqui é que em 1 existe uma alta radiação, né? Uma alta radiação no índice de aridez 1, onde nós temos aí umidade moderada. Moderada para umidade alta, né? Está bem aqui, ó. Tá bom? Olha o comando da questão. Sobre os ambientes do globo terrestre que podem ser exemplificados pelos dados demonstrados no gráfico. É correto afirmar que, onde o índice de aridez é igual a, letra 1, e o balanço de radiação é igual a 70 kcal por centímetros quadrados, a curva de biomassa e biodiversidade atinge o ápice, caracterizando, por exemplo, o ambiente de floresta equatorial. Vamos ver se bate esses dados aqui, ó. Índice de aridez 1. Subindo, 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 maior balanço de radiação. Bateu, né? Aqui está falando que tem uma curva de biomassa no seu ápice. É bem isso. Essa é a nossa resposta. Beleza? Nós estamos falando de uma floresta aqui, né? Uma floresta equatorial, onde tem bastante radiação batendo ali, no caso da faixa do Equador. Tem uma aridez número 1 aí, como nós estamos vendo, e uma umidade alta para moderada. Tá bom? Agora, por que as outras alternativas estão erradas, né? Letra B. Índice de aridez igual a 2 e o balanço de radiação igual a 40 kcal por centímetros quadrados. É possível inferir os ambientes compostos por savanas ou cerrados com o crescimento da curva de biomassa e biodiversidade. O erro está aqui, ó. Crescimento. Porque quando nós falamos 2, nós temos sim 40. Porém, está em declínio a curva, não está em crescimento. Letra C. Índice de aridez 0 e o balanço de radiação é igual também a 0. Encontra-se os ambientes desérticos muito quentes. Há exemplos do deserto do Saara. Olha só. Não, não, não. Muito quentes, não. Saara, não. Saara estaria no índice 3 e não no índice 0. Beleza? O índice 0, a umidade é altíssima. Olha aqui, ó. Nossa legendinha. É altíssima. Então, não dá. Letra D. Índice de aridez 3 e o balanço de radiação igual a 0. A curva de biomassa e biodiversidade indica exemplo típico de ambiente tropical úmido. Não, 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 não. Se o índice de aridez é 3, não tem como ser um ambiente tropical úmido, tá bom? Teria que ser um deserto, né? E a letra E. Índice de aridez 1,5 e o balanço de radiação de 55 quilocal por centímetro quadrado. A curva de biomassa e biodiversidade diminui, caracterizando os ambientes com presença de neve eterna. Olha só. Será que nós temos aqui em 1,5? 55, aproximadamente. Neve eterna? Esse índice de radiação de 55 para neve não está fazendo sentido. Então, não consideramos a alternativa E, porque ela está falando de uma radiação muito alta para neve. Tudo bem? Olha só. Uma questãozinha de biologia, falando de umidade, falando de aridez, que também dá para ser vista em geografia, né? Uma questãozinha bem bacana, que bastava você analisar o gráfico e ir eliminando as alternativas que não fazem sentido com a interpretação. Espero que você tenha gostado. Curta, comente e compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de dar uma força para o professor, se tornando um membro do canal e ajudando o professor a produzir cada vez mais e melhor esse conteúdo de educação. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!